E agora na FETV o Teatro do CEPI, uma linda homenagem às mamães. O núcleo educacional CEPI, instituição mantida pela Química Amparo, a IP, realizou na semana passada uma belíssima homenagem às mães. Quantas pessoas mobilizam um teatro como esse? Olha, Vânia, praticamente a equipe toda, que é composta por 52 pessoas. Então cada um dá a sua contribuição para que isso aconteça, desde as pessoas que ficam atrás dos bastidores, trocando as crianças, até as que encenaram aqui hoje. A presidente do CEPI, senhora Ana Maria Veronese Beira, agradeceu a presença das famílias na abertura do evento. Sejam bem-vindos. Eu também queria agradecer a presença de vocês, que é muito importante para todos nós. Saber que as famílias estão presentes, os pais, as mães, os avós, os tios, isso para nós é uma alegria muito grande. Como todo ano acontece, a festa em homenagem às mães é um sucesso aqui no CEPI. E a gente fala com a dona Ana Maria Veronese Beira, ela que é presidente da IP, que é uma empresa que mantém aqui o CEPI, é um trabalho belíssimo. São mais de 500 crianças atendidas diariamente, dona Ana? São atualmente 570 crianças. E adolescentes também? Adolescentes, crianças e adolescentes, na faixa etária de 11 meses até 15 anos. Mas atualmente nós temos maiores de 15 anos também. E o que eles fazem aqui durante o dia? Qual é a programação das crianças e adolescentes? O nosso trabalho é após a escola. Então, quando eles chegam, aqueles que vão para o período escolar, de manhã à tarde, eles vêm para cá e vice-versa. E aí nós temos diversos projetos que as crianças participam, elas escolhem esses projetos para participar, como teatro, coral, dança, balé, hip-hop, música, informática, artesanato e... É imensa a gama, né? Oferecida de oficinas, trabalhos. Isso, mais ou menos uns 15 projetos. E temos também o nosso projeto piloto, que é os bombeiros mirins, que nós já formamos duas turmas. E estamos aqui atualmente com duas turmas novamente que vão se formar no final do ano. Esse projeto é muito bonito e realmente forma cidadãos. A gente conversa com as crianças, é impressionante o trabalho, sério. Eles aprendem ética, responsabilidade. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Aliás, como tudo que vocês fazem aqui, eu sou fã demais, porque a Química Amparala é a detentora da marca IP, uma das maiores do Brasil e já do mundo em produtos de higiene e limpeza. E é bom a gente saber, porque, aliás, as mulheres que lideram aqui o CP, elas fazem parte do staff e da diretoria da IP e dedicam aqui uma boa parte do tempo para uma causa tão nobre como esse trabalho social. Parabéns à senhora, que é mãe de muitos. Obrigada. E também para todas as mães que estejam nos ouvindo, que elas recebam o nosso carinho, nosso abraço também. E a vice-presidente, Cristiane Beira, fez uma oração, lembrando a responsabilidade e a missão de ser mãe. Então vamos também, neste momento de tanta alegria, agradecer, agradecer a Deus. Cris, esse trabalho que vocês fazem aqui, apresentando um teatro com as crianças, É um orgulho para os pais, eles poderem ver um pouquinho do que eles aprendem aqui durante o dia, né? É verdade, Vânia. O objetivo principal, é óbvio que existe toda a questão da apresentação, de envolver as mães naquele trabalho que as crianças estão fazendo aqui dentro. Mas antes disso, o nosso primeiro objetivo é a aproximação. Então, sempre que o CEPI tem oportunidade, ele abre as portas e convida a família para vir. Então, o nosso primeiro objetivo é esse, é a gente conseguir linkar, ter essa parceria. Isso é o mais forte, é o mais importante. Cerca de 400 pessoas, entre mães e familiares, assistiram a peça que contou a história. Sempre é dia de brilhar. Crianças e adolescentes atendidas gratuitamente pela instituição, apresentaram quadros divertidos, envolvendo a tão importante figura materna. O que seria de mim sem você, se o CEPI tem um show? E o CEPI tem um show? Funcionárias e professoras entraram na brincadeira e deram um show à parte. É isso aí. Mãe feliz, filha feliz. Vamos, filhinhas, para o salão da rocinha. Se eu libertar agora, o trem do controle remoto, pode ser que o tempo se feche de uma vez. Mas, como a nossa amiga Silvia nos disse, dia das mães tem que ser todos os dias. A gente tem que respeitar, valorizar e amar as nossas mães todos os dias das nossas vidas. É ou não é minha vida? É sim. Como é que foi participar desse teatro tão gostoso? Foi fantástico, Vânia. Adorei, amei. E está mostrando os talentos das professoras, porque as professoras são ótimas. Você viu quantos talentos tem aí? Gente, muitos. Eu amei. O trabalho deles é muito interessante. Eles estavam descontraídos. Vários personagens. Eles incorporaram. Sim. E apresentar as crianças, que é um show. Eles todos vestidos de bichinhos, a turminha do coral, a turma da ginástica rítmica, as meninas do salão. É o máximo. Eu adoro. Eu tenho o maior prazer em apresentar mesmo. Muito divertida, a peça encantou o público. E as crianças arrancaram aplausos emocionados quando apareceram vestidos de bichinhos. Mamãe gatinha, paciente e mãe gatinha. Mamãe leoa, seus dois filhadinhos. Piu, piu. Lá vem a mamãe casarinha. Mamãe cachorrinho, seus dois filhadinhos. Boa, boa, mamãe borboleta. Ensina as borboletinhas a voar. Pula, pula, mamãe, sacadinha. Oncinha, toda a picadinha. Lá vem os coelhinhos, sem mamãe. E do céu, já foi morada. As outras mamães, os ajudam a viver. E a mamãe que já partiu, jamais esqueceram. A mamãe. Ao final do espetáculo, um presente para o nosso programa, parceiro das ações do CEPI. E vocês já trabalham de faz que faz, das novas apresentações de homenagem ao Dia das Mães. Nossa, é tipo um programa da banha aqui em TV? Muito bem. Nossa, que lindo. A Marcela Godói, que trabalha aqui no CEPI, se passou por mãe hoje no teatro aqui. E arrasou no salão. Olha o rabo de cavalo, vira um pouquinho. Gente, que chique. Olha as unhas, dá um close. Isso. Maravilhosa. Como é que foi fazer esse papel de mãe, você que nem tem filhos? Olha, foi muito gratificante, porque é sempre bom estar colaborando com o Núcleo Educacional CEPI. E além do mais, são crianças e eu adorei. Você tem o dom, viu, menina? Ai, obrigada. Imagina. Nossa, essa moça aqui, ela tem que seguir carreira, que ela é maravilhosa. E como é que é cuidar das crianças, fazer um trabalho sério como esse do CEPI? Ah, então, a gente tem que levar muito a sério mesmo, porque como a gente viu no teatro, a gente trabalha com valores, né? Então, a gente foca sempre nisso o dia todo, para que a gente tenha um mundo melhor, né? Parabéns. Obrigada. Super beijo. No encerramento da festa, foram sorteados diversos brindes para as mamães. Ana, mais uma vez as mães compareceram e foi uma festa belíssima. É, Fânia, mais uma vez, né, nós contamos com o público de mães, que são nossas parceiras aí durante todo o ano. Nós agradecemos bastante a todas, né, que confiam no nosso trabalho. Mãe, mãe, você é o meu presente. Mãe, mãe, eu te amo. Mãe, mãe, eu te amo.